15, 21, 17, 22, 21... Feliz 2011, com você da Mocina, parabéns, senhor presidente, cadê o nosso vídeo com a música do mundo? Vamos com 2019, 2011 desse ano, a Mocina, essa noite, e a nossa grande massiva, esse perfeito, a Gilmar também da Júnior Pernosco, 2021 chegou, meu povo, feliz ano novo, meu amigo de DC, Feliz todo mundo, Feliz todo mundo, Feliz todo mundo, Feliz todo mundo, 2011 Chegou! Alô Lilo, grande dinheiro Engraçando aí o serviço Solitário desta Maravilhosa Seu pai trabalhando todo dia Com muita honestidade E dignidade pra vocês Alô Lilo, é por isso que o povo Gosta de você, garoto Cadê a música? Cadê a música? Eu quero ver a alegria Vamos conversando Olha, tem opção Olha, olha você E nós não podemos esquecer Que a Prefeitura Municipal de Itabaci Está Está Todo dia com você A Prefeitura de Itabaci Está todo dia com você Alô Fernando Torres Grande comunicador Também mantendo presença Tem banda de orançai Daqui a pouquinho cantando para a população Neta Marcela Amanhã tem de novo, Neta Marcela Amanhã tem de novo, Neta Marcela E olha Neto Sim As 21h da manhã Nós estamos no Sul Automotivo Do Laviola Aqui no Sul Automotivo Nesta praça Praça Opa Nós estamos no Sul Dez carros E bacana E após o Sul Automotivo E no domingo No domingo A tarde toda Até a minha noite O Sul Todo dia Para a juventude Oh O que chegou E o Laviola Funcionando Neta Marcela E o Laviola Funcionando Olha Tem opção Para você E a convidora Está E a convidora O Sanderio A cerveja Muita música Muita música Muita funk Vamos convidar E a barra O Laviola O Laviola Olha ali Vamos trabalhando ali Sérgio Zerbato Luís Energete O Arte E muito mais A gente tem que trabalhar Lê da Marcela E que é uma prefeitura De Damascela Trabalha todo dia Por você Os coros E os juízos São bonitos E são bonitos E mais É mal cheio Lã Fala pra mim Esse cara aqui Lã Ele gostou Aqui no barco Olha Quando a menina Fez isso aqui Ele fechou o olho Ele não gosta Ele ficou o culé Doe Ele não gosta Vamos chamar Lá Vamos chamar o coração E a luta não apareça Luta não apareça Lua filha Não vai se fora Do lado a Marcelo Vai pra mim É parado Cadê o grito A juventude Então vamos Fazer o seguinte Cadê O grito Dos homens Cadê Peraí Peraí Não tem homem Aqui tem Eu não Eu não vi direito Eu também Cadê Você aí Cadê O grito Da baixaiada De Itapaci Eu falei Eu falei Dos homens Eu tenho um bigode Cadê o grito As mulheres Cadê o grito As mulheres Ah rapaz A mulher Que Eu posso Falta A mulher que está de calcinha E dá um grito Então vamos fazer melhor Cadê o grito Da gente Agora saia pra vocês A infeliz ano novo Meu povo É o seguinte Não perca o som Fuxamos Na verdade É um Fuxamos E assim E quando eu Esperar Você vai ver Você vai ver Vai existir Vai se amar Música Música